Também são conselhados refugiados, por questões de acidentes naturais, os haitianos. Nós temos 85 mil haitianos já no Brasil nos últimos cinco anos. Além dos 85 mil haitianos, nós temos mais 9 mil de outras 79 nacionalidades, sendo desses outros 9 mil, 2.300 filhos. A ONU considera também como refugiados e todo o tratamento dos haitianos, todo o tratamento dado a eles é de refugiados, inclusive a possibilidade de visto permanente, a possibilidade de inclusão no SUS, a possibilidade de educação. Então, no geral, de refugiados, o Brasil vem colaborando e é importante destacar com todos os pedidos da ONU, com todas as determinações, diferentemente da maioria dos países, com os 85 mil haitianos e mais os 9 mil de outras 79 nacionalidades. Mas o senhor conhece serviço humanitário como refugiados? Isso é um dos grandes pedidos e um dos avanços. E hoje nós vamos ter o painel 4 à tarde para discutir essa questão, para que seja dado, e na nossa nova lei de imigração, que foi encaminhada ao Congresso, esse tratamento é amplo, porque também há constantemente no mundo uma onda de refugiados, não só por perseguições políticas, perseguições religiosas, perseguições de gênero, mas também por desastres naturais. Ministro, quando o Ministério do Sul não reconhece esse número, porque até então o Ministério do Sul diz o número de 18.800. O que o Conar não reconhece o mesmo número e se será dado ou ainda não é dado no caso, ainda não é uma nomenclatura oficial? O que ocorre é que o Conar, em relação aos haitianos, ele não precisou decidir a possibilidade de ingresso deles, porque foi realizar um tratado com o próprio Haiti para que eles pudessem vir ao Brasil. Então não é uma questão do Ministério não reconhecer, porque o Conar não é o Ministério. O Conar não é um órgão do Ministério, é que trata caso a caso esses nove mil. Mas quando a gente está aqui na ONU discutindo um aumento do número de cotas, dividir essa responsabilidade do mundo com os refugiados, especialmente vivendo de áreas de conflito, e apresenta-se um número maior, incluindo esses refugiados do Haiti, que foi uma situação separada, não há uma discrepância? Óbvio que não. Na verdade, seria discriminatório você excluir os haitianos da possibilidade de serem tratados como refugiados, tão somente porque eles são da América Latina e não são de outras partes. Mas essa questão vai ser discutida hoje à tarde, mudar o tratamento que a ONU dá para essa questão. O Brasil vai pedir que... Não, não, não é essa questão. Se vocês colocarem, se vocês edificarem a questão de refugiados, refugiados, e a possibilidade de inclusão migratória, os acidentes naturais. E no caso do Haiti, nós temos, além da questão dos acidentes naturais, nós temos uma conflagração lá há tempos, tanto que o Brasil ainda tem as Forças Armadas lá no Haiti. A questão importante, e exatamente por isso também foram citados os haitianos, é mostrar que o Brasil, diferentemente de vários outros países, o Brasil na questão do tratamento de refugiados, na questão de correntes migratórias, o Brasil está na vanguarda. Pouquíssimos países, basta ver a realidade hoje europeia, a própria realidade nos Estados Unidos, pouquíssimos países incluem os refugiados no seu sistema de saúde, como o Brasil, no caso do SUS. Pouquíssimos países incluem as crianças refugiadas e as correntes migratórias no sistema de educação, e no Brasil isso é obrigatório. Então, o Brasil, ele não quer só receber refugiados, o Brasil quer mais do que isso. É a inclusão, a inclusão cultural, a inclusão educacional, a inclusão na saúde, a inclusão no trabalho. Há um trabalho do SEBRAE com o Ministério da Justiça, um convênio do SEBRAE com o Ministério da Justiça para dar capacitação. Então, o importante é a inclusão. Legenda Adriana Zanotto